Olá meus amores, tudo bem com vocês? E espero que todos vocês estejam muito bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meus amores, desejo que Deus esteja abençoando, capacitando a vida de cada um de vocês, que vocês estejam conseguindo crochetar muito e realizar excelentes vendas. Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui o sexto jogo de banheiro. Quem está me acompanhando aí desde o comecinho aí, né? Desses dez jogos de banheiro que eu vou apresentar aqui. Então, olha que benção, né? Já passei da metade. São dez jogos, como eu falei, e hoje eu apresento para vocês o 6 barra 10. Ali eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Então, quem não viu, gente, eu vou colocar todos esses vídeos numa playlist, tá? Vou montar uma playlist onde vai estar nomeada assim, ó, 10 inspirações para você. Então, você vai saber que clicando naquela playlist, você vai encontrar todos esses dez jogos, tá bom? Todos esses vídeos que estão aqui em uma única pasta, tá bom? E você rodando essa pasta, né? Você vai estar me ajudando bastante, né? Com certeza. Não esqueça de deixar o joinha, o comentário, tá bom? Comente aí nesse vídeo, nesse vídeo. Nesse vídeo de hoje, se você está me acompanhando desde o primeiro, ou será que você perdeu algum vídeo? Será, gente? Se você tiver perdido algum vlog onde eu mostrei aquele cinco ali, então, ó, volte aí um pouquinho. É sequência, tá? Então, é só voltar aí os dias aí, que você está tudo nomeado assim como um barra 10, dois barra 10. Então, você vai ser fácil você encontrar o vídeo que você ainda não viu, tá? Então, comente aí. Lu, estou acompanhando desde o início. Ou então, Lu, perdi o três barra 10. Lu, perdi o dois barra 10. E aí, você vai ser fácil de você encontrar, tá bom? Então, no vídeo de hoje, olha só, trouxe aqui uma combinação maravilhosa. Quem gosta aí de azul? Gente, só tem azul nesse jogo. Só tem azul. Ficou tudo azul aqui. Esse joguinho, ele não trabalhei com outra cor, além dos tons de azul. Então, deixa eu já pesar aqui. Olha só. O primeiro tapete pesou 231 gramas. Olha que leve, né? O meu segundo tapete pesou 230 gramas, ô benção. E se tratando de um par, 461 gramas. Mas como é um jogo, 706 gramas. Eu acho que esse jogo aqui é o segundo mais leve, tá? Se eu não me engano, teve um aqui, não vou me lembrar qual foi, mas eu acho que foi o Lilás, eu acho, tá? Não tenho certeza. Que pesou 600 e poucos gramas, tá? Mas esse aqui, 706, nossa, que benção, né? Maravilhoso. Agora, vamos ver aí a lindeza, né? Qual é o modelo? Olha só, gente. Olha que sensacional. Olha que incrível. Temos, sim, que ter esses jogos, né? Esses jogos, assim, mais neutros, né? Modelos mais neutros, com cores mais neutras. Porque, gente, a gente precisa agradar a todas as clientes. E como essa minha cliente, eu sei que ela comprou, adquiriu esses jogos pra tá revendendo, então eu preciso mandar pra ela um pouquinho de cada coisa. Então, sim, aqui nesse jogo é pra aquela cliente que não gosta de muitas cores, sabe? Não gosta daquelas cores mais fortes, né? Não gosta de flores, né? Não gosta de cores, assim, né? Berrantes. E também não gosta de flores, squares. Eu tenho cliente assim também, tá? Então, com certeza, eu teria, né, que mandar aí um joguinho assim, sabe? Mais neutro. Então, fiz esse aqui pra ela. Tomara que ela goste, né? Ela tá aí, gente. Ela tá aqui no canal e os vídeos que eu posto aqui, que eu tenho postado essa semana, ela vem aqui e comenta assim, estou amando, estou amando. Que bom, né? Que bom. Olha que coisa linda, gente. Olha que espetáculo. aqui eu trabalhei com três tons da mesma cor, três tons de azul, né? Então, você pode usar esse aqui como inspiração e pegar aí três cores, tá? Três tons da mesma cor, tipo três tons de amarelo, três tons de rosa, três tons de verde. Você pode brincar com as cores. E claro, onde eu botei aqui o azul claro, né? Você pode perfeitamente usar o branco, usar o cru, usar o areia, não tem problema algum, tá? Mas aqui a proposta de hoje é você usar tom sobre tom. Então, se você pegar aí três tons da mesma cor, vai resultar num trabalho assim, gente, maravilhoso. E claro, você também pode botar uma aplique, né? Uma aplicaçãozinha de florzinha, de borboleta, lacinho. Você coloca o que você quiser. Mas, nesse caso aqui, vai desse jeitinho pra minha cliente, tá? Ó, trabalhei aqui com, olha só, a tampa, né? Pro vaso, eu apenas diminuí aqui, tá? Apenas diminuí e deu tudo certo. Ó, a minha redinha, ó, é a mesma de sempre. Começo com oito, sete, seis, cinco, quatro, faço um cordão com trinta e cinco correntes, prendo com ponto baixo, preencho todo esse acabamento aqui, a última carreira fazendo esse acabamento com ponto baixo. Do outro lado, mais um cordão com trinta e cinco correntinhas e coloco uma pérolazinha pra dar um charme, que é o que eu acho, assim, o que é suficiente, né? É o suficiente, é aquele, aquele, aquela, aquela redinha, né? Eu acho que é o mais do que suficiente, uma vez que é só pra abraçar lá a tampa do vaso, né? E olha isso, gente, fabuloso esse jogo, né? Olha que detalhe de, bico de acabamento, tá? Esse jogo aqui, ele não tem aquela carreirinha fechada, tá? É um jogo aí, ó, tá? Olha só, simples e não tem, ele lembra muito o Inovare, né? Que tem aqui no canal, mas esse jogo eu me inspirei lá no canal da, é, ô Jesus, como é que é o nome dela? Esqueci, gente. Ô senhor, Cláudia Cardoso, desculpa, Cláudia Cardoso, tá? Eu me inspirei no trabalho que ela fez e trouxe essa proposta aqui pro meu ateliê. Eu modifiquei algumas coisas, a gente sempre modifica, né? Fazendo os nossos ajustes e no meu caso aqui, foi o bico de acabamento que eu optei por colocar dessa forma nesse trabalho, tá? Então, ó, a primeira carreirinha aqui do bico de acabamento são de Vzinho, depois a segunda são leques, separado com duas correntinhas e a terceira carreirinha do bico de acabamento é o leque com o pico e ficou assim, incrível, maravilhoso, econômico. É isso, gente, olha só. Esse jogo, ele pode sair aí pra você por R$64,00. Como assim, Lu? Os tapetes não são de R$20,00? Sim, gente, são de R$20,00. Porém, existe uma tabela, tá? Eu tenho uma tabela onde quanto mais você compra, menor preço você paga. Então, acima de uma determinada quantidade, cada pecinha aqui pode sair por R$18,00. Sendo assim, um jogo assim de três peças sai aí pra você por R$54,00. Tá bom ou não está, gente? Maravilhoso, né? Você compra aqui de mim, eu forneço pra você o jogo de banheiro e três peças com os meus modelos econômicos por R$54,00 e você pode revender aí pelo preço que você achar melhor. Eu vou estar ganhando, você vai estar ganhando, então formaremos aí uma excelente parceria de cliente e fornecedora. É isso, gente. Eu agora vou fazer assim, ó, vou retirar daqui duas peças, né? Porque quem está me acompanhando aí desde o início sabe que eu estou montando meu próprio cenário, né? Então, aqui, ó, dobro e coloco aqui. Olha só, já está bem preenchidinho ali. Opa, sempre mexo em vocês. Já está ficando, ó, bem cheinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Qual será o jogo de amanhã? Qual vai ser a inspiração? Qual vai ser o modelo? Qual serão as cores? A combinação que eu fiz? Eu aposto uma coisa, vai inspirar vocês, tá bom? Espero, né, que vocês estejam gostando dessa temporada aqui, né, dez jogos de banheiro e agradeço de coração a todos os comentários que eu tenho recebido de meninas aí que falam que se inspiram muito com os meus trabalhos, com os meus modelos, né? Com as minhas postagens. Isso faz assim meu coração ficar bem quentinho, tá, gente? Agradeço mesmo de coração. E estamos aí, né, rumo a 12K, gente. Vocês quem ainda não se inscreveu aqui, por favor, né? Ajude, amiga, aqui a bater logo esses 12K, gente. Eu confesso que eu achei que fosse mais fácil. Mas, gente, que coisinha complicada. Bateu 11, mas o pra chegar no 12K tá... Mas tá bom, né? Não tô reclamando não, tudo no tempo de Deus. Mas, se vocês puderem ajudar, se inscrevendo, deixando o sininho ativado no modo todas, tá? Compartilhando aí os meus vídeos. Quem sabe aí rodando uma playlist minha. Eu vou gostar muito, serei muito grata, tá bom, gente? Lembrando que eu tenho um novo canal também. Estou, ó, a pessoa que tá ralando, gente. Eu ralo em casa, eu ralo nas escolas e eu ralo no crochê. E agora ainda inventei moda de um outro canal falando sobre casa. Então, né? É... Tem que investir muito, tá? Tem que gravar muito, tem que ter muita dedicação. Então, eu quero convidar todos vocês a irem conhecer o meu outro canal. Lá eu trato sobre família, dieta, casa, decoração, reforma. Enfim, assuntos pertinentes mesmo às nossas vidas, tá bom? Comprinhas, né? Comprinhas. Então, assim, gosta desse tema? Eu acho que toda crocheteira aí que é dona de casa gosta, né? Então, se inscreva. Vou deixar aqui na descrição o link do meu outro canal. Na verdade, eu vou deixar um vídeo, tá? Como sugestão. Então, você vai se encantar com esse vídeo e vai se inscrever lá no outro canal. Conto com vocês, meus amores. Conto a família do crochê em pesa, indo também lá no meu outro canal. Gente, eu vou ficar muito feliz. E se você, de fato, for, né? Se inscrever. Diga que veio por aqui. Fala, Lu, vim lá do seu outro canal. Eu vou amar, amar. E já sou, desde já, muito agradecida, tá bom, gente? Hoje que eu tô gravando aqui pra vocês, é quarta-feira, dia 12 de julho. Eu bati lá 209 inscritos, né? Tá longe, muito longe ainda de bater a primeira etapa aqui, atingir a primeira etapa, que são aí os mil inscritos. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus e aguarde aí pro 7 barra 10. Qual vai ser a combinação? Qual será o modelo? Tchau, tchau, gente.